Meu nome é Lúcia, eu sou de Belém do Pará, Brasil. Meu sonho verde começa dentro do coração do ser humano, porque eu acho que a maior ecologia que pode existir é uma pessoa saber socializar o amor que ela tem dentro do coração. E eu acredito que isso é que vai unir, reunir novamente o ser humano de volta à natureza, porque existem muitas iniciativas no sentido da sustentabilidade, mas eu vejo que ainda não há sustentabilidade no coração humano. Então eu acredito numa grande transformação do mundo que vai partir do coração de cada ser humano.